Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos de volta aos nossos estudos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e no vídeo de hoje nós trataremos especialmente de dois artigos, o de números 51 e 52. E vamos responder ao seguinte questionamento, o que é uma comissão representativa de recesso? Lembre-se que o Regimento Interno da Assembleia está previsto no seu edital na parte de legislação de interesse institucional. Então, o estudo do regimento, ele é fundamental para a sua aprovação, tá certo? Bom, vamos então começar a responder a esse questionamento. Lembrando a todos que nós temos um curso de questões sobre a parte de legislação de interesse institucional no site eleitoralcombruno.com.br. Passa lá, conheça o nosso curso. Qual que é a finalidade da comissão representativa de recesso? O próprio nome já nos remete, né? Durante o recesso da Assembleia, será formada essa comissão representativa, ela vai ser temporária, obviamente, porque ela vai existir durante o recesso da Assembleia e essa comissão, ela tem que respeitar o critério de proporcionalidade das representações dos partidos que estão ali na Assembleia Legislativa, tá bom? Quando que esses membros serão eleitos? Esses membros, eles serão eleitos na última reunião de cada sessão legislativa ordinária e é admitida a recondução para o posterior período de recesso, tá bom? Então, na última reunião, vou até colocar com marca-texto, na última reunião de cada sessão legislativa ordinária, nós teremos, então, a eleição dos membros dessa comissão representativa. A comissão, ela será eleita na última sessão de cada período da sessão legislativa ordinária, por escrutínio secreto, através de cédula de votação ou pelo método eletrônico, mediante apresentação de chapas subscritas, assinadas, por no mínimo um quinto dos membros da Assembleia Legislativa. Então, grave essa subscrição aqui que é importante para a formação dessa comissão representativa de recesso, por no mínimo um quinto dos membros da Assembleia, tá bom? Além disso, pessoal, as chapas deverão ser entregues ao presidente até o início da ordem do dia e, em caso de renúncia individual ou coletiva, o presidente vai suspender a sessão pelo tempo necessário à confecção de novas chapas, tá certo? A comissão, quando que ela vai se reunir? Ela se reúne somente quando convocada pelo presidente ou presidente da Assembleia, então, presidente da comissão ou presidente da Assembleia, e poderá ser ouvida, a critério do presidente da Assembleia, em assuntos de alta relevância, sobre as quais a Assembleia deve se manifestar durante o recesso, observadas as competências das demais comissões, mesa diretora e também plenário, tá bom? E em encerrado o recesso, uma vez que essa comissão, ela é temporária, ela será desfeita automaticamente, sem qualquer formalidade, porque ela já nasce com o seu fim, ela já nasce com a ideia de quando será encerrada, tá bom? Então, não há qualquer formalidade aqui a ser considerada para o desfazimento dessa comissão representativa de recesso, tá bom? A gente, portanto, fica por aqui. Desejo a vocês bons estudos e até o próximo vídeo sobre o regimento. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí, arroba professor Bruno Eleitoral e no Facebook, www.facebook.com barra cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!